Fala meus amigos do nosso canal de tecnologia, eu sou o Tito e neste vídeo eu vou trazer pra vocês o desempenho da delicinha da 1650 Super rodando aquele dotinha gostoso no nosso PC baratinho que é o Ryzen 3400G A configuração pro 3400G está ali basicamente 2 pentes de 8GB de memória 3000MHz cruxa que você encontra em promoções 15 anais na Kaboom por exemplo, por 170, 180, até no máximo 190 reais cada pente de 8GB E o Ryzen 13 3400G está com overclock pra 4GHz, todo 99,9% dos Ryzen 13 400G faz ali 4GHz pra você usar pelo menos uma B350 numa boa, A320 faz mas eu não garanto, tá? Pra B350 eu tenho certeza que faz, já testei muitas amostras pra poder falar isso aí E bom, enfim, pra quem ainda não conhece o PC baratinho tem muitos vídeos disso no canal Depois tira um tempinho, usa o buscador ali pra que você possa pesquisar sobre baratinho no canal Vai ter ali a série de vídeos dele, a minha metodologia e tudo mais, tá? Mas em resumo, o PC baratinho ele é Ryzen 3400G, 2 pentes de 8GB 3000MHz Placa-mãe AB350M, essa custou 339, o 3400G custa um 650 em promoção Cada pente de memória eu já falei Tem um SSDzinho ali de 512GB que ele é um pouco grande, seria um pouco caro, não faz parte do PC baratinho Mas por que eu coloquei esse SSD ali? Porque eu baixei vários jogos e isso me permite testar os jogos mais rapidamente Pra trazer vídeo aqui pra vocês no canal Então, se você utilizar qualquer outro SSD, você vai ter o mesmo desempenho Porque SSD não afeta em FPS O gabinete é lindão, é o Geminine M da Cougar, custa 270 reais A fonte é uma 500W da Cougar também, a VTC500, custa 220 reais Um ótimo custo-benefício, tá? Essa placa de vídeo, se eu não me engano, ela tá na casa de 800 até 900 reais Algo deste tipo Essa é uma versão do Alphan aqui da Gigabyte Não fui eu que escolhi, eu ganhei aqui da NVIDIA como patrimônio pro nosso canal Pra poder trazer teste pra vocês e produzir conteúdo Então, obrigado novamente à NVIDIA Brasil Então, esse é o resumão E se você quiser saber, na realidade, mais detalhes sobre a 1650 Super Se você quiser saber o que muda pra 1650 normal O que ela tem de diferente, tem um grande diferencial Eu vou deixar aqui no card, nosso editor God vai deixar aqui no card O primeiro vídeo que eu fiz com ela Que foi utilizando o R7-3800X Tentando ali, topar o uso dela E eu falo tudo sobre ela naquele vídeo Com quem ela compete Eu falo ali, mais ou menos, que placa de vídeo que ela já tá ganhando da série antiga Eu falo muitas coisas Então, compensa você tirar um tempinho também E assistir esse vídeo Porque ele tá sensacional Outra coisa que você também deve notar Os inscritos aqui, recorrentes Eu tô com a mesma camiseta em vários vídeos desses Do 3-400G, também devo estar com o R5-1600 Por quê? Eu tô tirando o dia de hoje, a madrugada Pra aquela porradaria Pra testar tudo que for possível Com ela nesses dois processadores Porque é algo que muita gente me pede Seja o pessoal no Twitter Seja os inscritos aqui do canal mesmo nos comentários Seja o pessoal do grupo do Facebook Muita gente tem curiosidade em saber Tipo assim, de repente a pessoa Quer montar um PC baratinho com o R5-1600 Qual placa de vídeo ele deve casar Num custo-benefício interessante? Eu já digo que é uma 1650 Super Por N motivos Até porque o N venk dela, enfim Tem N coisas, tá naquele vídeo o primeiro dela Que vocês devem assistir, tá? E a mesma coisa pra quem começa Comprando um 2-400G Um 3-400G Que é a APU Que o cara monta o computador Sem placa de vídeo E depois quer investir em uma Tá aqui uma grande sugestão Então nesse vídeo você tira as dúvidas Pra ver como ela vai se sair Junto com esse kit no Dotinha E o desempenho Eu imagino que vai ser bem bacana Mas não esqueça Se você tá caindo agora de paraquedas Aqui no canal Olha, tem muitos vídeos Dessa placa em vários jogos Então não tem só do Dota Acessa aqui o canal Porque você vai conseguir Encontrar com certeza mais vídeos Faz uma busca por 1650 Super Que eu tenho certeza Que você vai encontrar Toda essa gama de vídeos aí De testes com ela Nesses processadores Fechou, pessoal? Vamos lá pro teste então Dotinha aqui na tela Pra que a gente possa acompanhar Temos aqui então, pessoal O Dota na tela O jogo está aberto aqui pra vocês Eu vou mostrar então A qualidade gráfica aqui agora A gente vai nas opções de vídeo Temos janela sem borda Isso não terá FPS Eu vou deixar pra ter certeza Que a captura fique boa pra vocês A API eu vou usar DirectX 11 Geralmente por padrão Ele vem no DirectX 9 Você pode tentar testar O Vulkan, o PGL também Mas vamos lá Eu prefiro nesse caso Tipo, como eu sei Que a placa de vídeo Aguenta esse jogo numa boa A gente pode simplesmente Chegar aqui E colocar tudo na Tora E acabou Podemos até abusar um pouco Chegar aqui nas avançadas E colocar no Ultra E geralmente o FPS Que vem limitado em 120 Coloca 240 E boa Porque realmente Essa placa aguenta O Dota numa boa Agora Quem é um pouco mais antigo No canal e assistiu O vídeo só do 3400G Sem placa de vídeo Vai ter visto Que o que eu fiz Eu cheguei aqui Fiz isso aqui Aumentei a escala de render Entendeu Então pra cada situação Você vai usar uma qualidade gráfica Mas aqui eu vou colocar Preset tudo no máximo Vou colocar inclusive Sombra no Ultra Pra que você possa repetir Isso aí na sua casa Também sem dificuldades Vamos clicar aqui Eu não vou entrar numa partida Porque o que acontece O Dotinho Se você quitar Você cai pra Pra Lauer E eu não tô muito afim De cair pra Lauer Porque depois você tem que Ganhar 3 partidas E isso é muito difícil Então eu vou colocar Aqui na tela agora O Afterburner Pra que vocês possam Acompanhar o desempenho Tem aqui a memória Que eu tô utilizando Só 4GB Quase 5 de RAM Que tá sendo utilizada O 3400G 4GHz Como eu comentei Tem vídeos aqui No canal do 3400G Onde eu ensino Fazer overclocking Em placa-mãe gigabyte É muito simples Muito fácil E o cooler box dele Aguenta numa boa Sem nenhuma dificuldade Então nós estamos vendo aqui 1650 Super Sendo utilizada Pela metade Por aqui Tá faltando processador Tá faltando Single core Performance por núcleo Apenas Ser um pouco melhor Pra que a gente Tivesse mais FPS Então assim Nesse caso Infelizmente Pra quem tem ali 120 144Hz Não está bacana Você não vai usufruir Tudo que seu monitor Pode oferecer Mas se você é a pessoa Que tem 60 75Hz Você vai ficar numa boa Só porque eu falei Caiu pra 76 Mas tá rolando Uma pancadaria Violenta Aqui nesse momento Até lutou ali O herói Enfim Muito elemento Na tela Vocês estão vendo Que o consumo de RAM É bem baixo Então se você é aquela pessoa Que ao invés de colocar 2x8 Colocou 2x4 Você vai estar Safíssimo Aqui no Dota Sem dificuldades Memória de vídeo Mesmo jogo Tudo no máximo Tá aí só 1200 MB 1.2 GB Essa placa tem 4 GB de VRAM Então Tá sobrando Memória de vídeo Sem nenhum problema E vamos lá Vamos acompanhar um pouquinho Ver o pessoal Andando O pessoal brigando Por aqui nesse jogo E aquele esquema Eu já sabia que esse vídeo Não daria pra eu jogar Uma partida pra mostrar pra vocês Mas eu ia clicar Pra assistir Pra que a gente pudesse Bater esse papo Inclusive E aí é o seguinte pessoal Quando eu coloquei Essa placa de vídeo No 3800X Que tem aí Naquele primeiro vídeo De teste dela Onde eu falo sobre ela Quando eu coloquei No 3800X O FPS ficou bem maior Porque O Ryzen de terceira geração Ele é No processo de 7 nanômetros Ele tem um IPC muito bom Comparável ao i7 Aliás Intel de oitava E de nona geração Assim por dizer E o que que acontece Nesse caso Por mais que o R5 Se chame 3400G A parte de processador dele Porque ele é uma APU Ele tem um DAIS Pra processador E um DAIS Ali pra placa de vídeo A parte de processador dele É de segunda geração É de 12 nanômetros Então ele não tem aqui Não tem aqueles aperfeiçoamentos Aquele projeto do Ryzen De terceira geração E é por isso que Ele tem esse desempenho Inferior aos outros Ryzen Seja 3500 3500X 3600 Você pode ter certeza Que qualquer CPU Realmente Com arquitetura de terceira geração Onde é 7 nanômetros Onde tem mais cache L3 Na memória cache L3 Vai ter um desempenho Melhor que isso aqui E o pessoal que tem O Ryzen 2400G Vai ter menos desempenho ainda Porque o 2400G Por mais que ele comece com 2 A parte de processamento dele É de primeira geração Infelizmente tem essa saladinha Aí na AMD Aproveitando esse vídeo Pra falar um pouquinho Sobre a APU com vocês A AMD vai lançar No início desse ano 2020 As APUs que começam com 4 Que elas sim Vão ter a tecnologia Na parte de CPU De 7 nanômetros E aí sim Nós vamos ter um salto De desempenho Muito grande As coisas vão ficar realmente Muito mais interessantes Então fiquem ligados por aí E provavelmente Essas APUs de 4ª geração Vão suportar Devem ser suportadas Em todas as placas Porque não deve aumentar A quantidade de núcleos Mas sim só o processo De fabricação Isso é muito bacana Por parte da AMD também Vai dar uma sobrevida Muito interessante Esses processadores Então nós temos aí Essa situação Porque o que acontece Por exemplo Esse 3400G O 2400G Nossa que pancadaria A FPS ali 80 Esses processadores Essas APUs Eles tem 4 núcleos E 8 threads Já o 3200G E o 2200G Eles só tem 4 núcleos E 4 threads Então o 3400G E o 2400G É como se fosse Um i7-6700K Um i7-7700K Mas eles conseguem Ainda ser inferiores Porque o IPC é ruim Mas As APUs agora Que vão vir 4 núcleos 8 threads Começando com 4 Sendo 7 nanômetros Tendo mais L3 Elas vão ser superiores A 7700K A 6700K Mesmo com o overclock Então essas próximas APUs Que estão por vir Vão ser muito interessantes Não que você Comprar um 3400G Não vale a pena Vale a pena Mas pegue em promoção Não pague muito mais caro Geralmente um APU Dessa Aparece em promoções Todo mês Nas grandes lojas Por 650 690 Tenta quem sabe Garimpar um pouquinho E comprar uma semi nova Não tem problema nenhum Você comprar processador semi novo Porque isso aí Processador Ou ele funciona Ou ele não vai funcionar Ele até as vezes chega a ligar o computador Mas vai ficar dando tela azul Tela azul Enfim São defeitos que podem acontecer Eu já vi também Em processador Ryzen Um amigo meu lá de Recife Ele tinha um R7700 Ele eu não sei o que ele fez Ele acabou queimando Um canal de memória do Ryzen dele Fazendo overclock E aí só pegava Single channel Naquele Ryzen dele Então Para esse tipo de coisa Você manda para garantia Para AMD Que você resolve o seu problema Numa boa E para quem Está gostando De ouvir esse bate-papo Bacana Para quem só veio Enxergar o desempenho Vocês já devem ter visto Mais do que O suficiente Sobre o desempenho Dessa 3400G Dessa APU Junto com a GTX 1650 Super Vamos só ver Essa última pancadaria Esse cara vai ser deletado Essa em countries E é isso pessoal É isso então pessoal Esse foi o desempenho Da 1650 Super Com 3400G No Dotinho Faltou arquitetura De processador superior Faltou IPC Um pouco melhor Para ele fazer mais quadros O pessoal que viu O primeiro vídeo Do 3800X rodando com ela No Dota Viu que a FPS Era muito mais alto Realmente Jogos da Valve Tem essa característica De serem mal otimizados Isso vem lá Desde o Half-Life 1 Desde o CS 1.5 1.6 E etc Infelizmente Essa é a realidade Que a gente convive Eu passei muitos detalhes Para vocês Eu aproveitei esse vídeo Como eu não iria jogar Eu aproveitei esse vídeo Para bater um papo com vocês Sobre um pouco mais Aprofundado sobre processador Sobre o que está por vir Coisas etc Eu espero que vocês tenham gostado Desse bate-papo E para quem veio Só acompanhar o desempenho Espero que vocês tenham tirado As dúvidas de vocês Mas é isso Quem gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder mais novidades Como essa Mais testes como esse Tem muito mais coisas também Para ver aqui no canal Porque não é só um canal De informática e PCs Eu pretendo transformar também O canal no canal de tecnologia Podendo até trazer celulares Por aí Aguardem pessoal Mas é isso Muito obrigado E até a próxima E até a próxima